Boa tarde, Charly, obrigada pela sua presença, obrigada por conduzir o tema. Boa tarde a todos, como a Patrícia falou, eu sou a Charly, e hoje a gente vai falar sobre o artefato digital, que é o termo de referência, que é o módulo do artefato digital. Então, assim, para a gente começar, eu queria conversar com vocês algumas coisas importantes, né? A primeira delas é que toda regra tem a sua exceção, certo? Então, antes de eu trazer a baila lá o artigo 6º do nosso decreto, que é o decreto 68.185 de 2023, eu vou trazer para vocês as exceções da elaboração do termo de referência. Qual que é a primeira exceção? A exceção das hipóteses do artigo 75, inciso 3, da 14.33. Charly, você está me dizendo que eu não preciso fazer termo de referência quando eu tiver um artigo, quando eu me deparar com as situações do artigo 8º, não é isso? Sim, é isso. Então, qual a primeira hipótese de exceção à elaboração do termo de referência quando eu fizer uma licitação, no período mínimo que tem acontecido ali dentro de um ano, e não tiver acudir, não tiver aparecido nenhum licitante, ou os preços oferecidos para aquele pregão, ele tiver sido manifestamente superior ao preço de mercado. Então, eu não vou precisar fazer termo de referência, porque no momento anterior eu já criei esse termo de referência, tá? A segunda hipótese de exceção à elaboração do termo de referência são nas adesões à ato de registro de preço. Então, quem já trabalhou com ato de registro de preço sabe que não é necessário você fazer o termo de referência, e a nossa norma também trouxe essa previsão, tá? E, por último, mas não menos importante, nos casos de prorrogações dos contratos de serviços de fornecimento contínuo. Então, são três exceções em que eu não vou precisar fazer o termo de referência. Todo mundo comigo até aqui? Beleza. E aí, gente, a gente vai conhecer agora lá o nosso termo de referência no Compras, mas é importante que vocês sempre tenham a base do artigo 6º do nosso decreto, que ele fala todos os requisitos para construir o TR. E aí, eu recebo todo dia uma série de perguntas no sentido de, ah, pelo amor de Deus, como é que eu vou, eu não sei, eu tô, eu tô favorada. Eu não sei como é que eu vou elaborar o termo de referência. O que que mudou? Gente, vamos lá. O que que mudou? Vocês já construíram o termo de referência na vida de vocês? Se vocês pegarem o decreto 6.8.185 e olhar lá no artigo 6º, vocês vão ver que é nada além daquilo que vocês já construíram. A diferença da 14.133 para as outras normas é que agora a 14.133, ela trouxe um escopo de requisitos de preenchimento do termo de referência, porque o que que acontecia invariavelmente em diversos lugares? Cada lugar trazia a informação do termo de referência como queria. E agora não. Agora, a norma, ela falou pra gente assim, olha, esse é o seu norte pra você construir o termo de referência. E aí, é esse norte que eu vou dar aqui pra vocês, através de um sistema, porque hoje a gente tem um sistema que ele vai ajudar a gente a construir esses artefatos ali dentro do compras, pra gente construir o nosso processo de contratação, pra gente fazer o nosso planejamento. Então, assim, não tem dificuldade. A gente já fazia isso antes, a gente só vai fazer agora dentro de um sistema operacional, tá bom? Todo mundo aqui comigo, vou compartilhar novamente a tela e a gente vai lá pra página do portal de compras do governo de São Paulo, no endereço compras.sp.gov.br. Charlie, como é que eu faço pra entrar no sistema? Eu vou em agente público, tá? Vou clicar aqui em acesse o compras e sempre, sempre que eu for atuar no ambiente pra conhecer o sistema, eu vou atuar em ambiente de treinamento. Cliquei em treinamento, o sistema automaticamente vai me direcionar para o acesso rápido do compras, que é aqui o acesso e sua conta. Vou inserir ali, ó, o meu CPF e a minha senha de acesso e vou entrar no sistema do compras.gov.br. tá? Essa daqui é a área de trabalho, que a gente já conhece, tá? E aí, o meu próximo passo é descer aqui em acesso rápido e eu vou clicar em artefatos digitais. Cliquei em artefatos digitais, ele vai me trazer a página com todos os artefatos do compras dentro dele, tá? E aí, antes de eu começar a fazer o termo de referência, eu quero conversar com vocês sobre essa página do artefato digitais. Charlie, e aí, assim, já aconteceu comigo, por exemplo, das pessoas me perguntam assim, como que eu vou, me ajuda a achar um modelo de TR e de TI? Me ajuda a achar um modelo de TR de serviço de limpeza? Me ajuda a achar um TR de modelo de aquisição? Eu quero saber como que o órgão X está construindo o termo de referência e eu quero fazer uma análise técnica de como que foi feito lá para eu ver se eu consigo trazer para cá para o meu órgão. E é isso que eu quero mostrar para vocês antes de eu começar a fazer o termo de referência em si. Aqui em artefatos digitais, ele tem para mim aqui o filtro dos anos, ele tem para mim aqui, ó, o tipo de artefato que eu quero buscar, o modelo da criação, olha só, se é um aviso de contratação direta, se é uma ata, o contrato e o termo a ser pesquisado, tá? Eu ainda não vou mexer nesse filtro. Mais embaixo, ele traz para a gente aqui meus artefatos, que são os artefatos que estão vinculados ao meu CPF. E nesse meus artefatos aqui, olha só, observem que aqui no botãozinho em ações à direita, ele tem um menu de edição e eu posso continuar, vamos supor, eu comecei a fazer aqui meu termo de referência e eu simplesmente precisei sair. Saí para um sapo, fui ao banheiro, fui para uma reunião. O sistema, ele vai salvando automaticamente tudo aquilo que você construir e quando você entra aqui em meus artefatos, eu consigo no botão ações, editar esse meu termo de referência. Então, eu consigo continuar construindo ele na onde eu parei, tá bom? Além disso, ele traz aqui para mim, ó, se eu tenho, se ele tiver algum anexo, ele vai trazer aqui o anexo. Se ele tiver o sigilo, ele vai trazer aqui o sigilo. O R indica que eu sou responsável por esse artefato e aí eu consigo mexer nele, tá? E todas as informações iniciais desse termo de referência, tá? Que por um acaso aqui o tipo é o termo de referência, por isso que eu estou citando. Se fosse um aviso de contratação direta, estaria aqui também em artefatos, mas essa aula é de termo de referência, tá bom? Em artefatos da Minhoas, são todos os artefatos que foram gerados na Minhoas, que é a 99 mil, tá? Então, tudo aquilo que foi gerado na Minhoas, UASB, ele está aqui. E observem aqui, ó, no botão ação, que quando eu não sou ou editora ou eu mesma que editei, olha só que eu não consigo fazer a edição desse artefato, tá? E por fim, mas não menos importante, em artefatos de outras UASBs, eu faço o famoso benchmark. Olha, eu quero saber como que a a empresa X, ela está fazendo, vamos supor, eu sou prodégico, então vamos supor que eu tenha feito ali, que eu quero ver outra empresa que esteja fazendo uma contratação. Quero saber como que ele está fazendo para conduzir? Olha, eu sou o órgão X da direta e eu quero saber como que o órgão Y está construindo lá os termos de referência dele. E eu consigo aqui olhar, olha só, esse daqui, ó, UASB 47001. Se eu clicar aqui, ó, criar um artefato do tipo TR para aquisição a partir desse, eu crio um novo artefato na minha UASB, a partir de um gerado por outro UASB. Não, Charlie, mas antes disso, eu preciso visualizar para ver o que que ele preencheu lá no TR dele. Eu quero construir o meu a partir do dele, mas primeiro eu tenho que ler. Eu vou clicar aqui em visualizar e o sistema vai trazer para mim, ó, o termo de referência preenchido de acordo lá com o que foi requisitado por aquele órgão, tá? Todo mundo comigo até aqui? Tá todo mundo bem? Patrícia, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo. Não, pode tocar. Tá bom. E aí, a partir dessa, dessa, dessa apresentação que eu fiz para vocês, a partir dessa apresentação que eu fiz para vocês, eu vou fazer, eu vou criar o meu termo de referência e a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente vai criar ele, tá bom? Então, assim, eu vou usar um exemplo de uma contratação, de uma aquisição de material de limpeza, tá? Que é um exemplo que eu acho bem simples, uma aquisição. Então, vocês aí podem fazer limpeza, podem fazer serviços de limpeza, podem fazer manutenção, vocês podem fazer aí o objeto que vocês quiserem. A minha aula aqui hoje, ela vai trazer a bala esse objeto que é um pouco mais simples, mas ele não vai deixar de prever todos os requisitos lá do artigo 7, 6º do decreto, tá bom? Então, eu vou aqui em artefato digital, licitação, termo de referência. E observa que ele traz para mim quatro opções de termos de referência. Termo de referência em branco, termo de referência de aquisições. Deixa eu diminuir um pouco a tela, para vocês enxergarem comigo aqui o que ele tem. Artefato digital, licitação, termo de referência. E aí ele traz para mim, ó, aquisição comum e aquisição de bens de TIC. Olha aí o pessoal que pediu para mim um exemplo de termo de referência de material de informática. Já tem o modelo ali, tá? Serviços, ele traz para mim serviços com dedicação exclusiva, serviços sem dedicação exclusiva e serviços de contratação de TIC. Obras e serviços de engenharia comum. Para o nosso exemplo, vai ser aquisição comum, tá? Vou clicar aqui em aquisição. E olha só, nesse momento que eu clico em aquisição, o sistema automaticamente, ele me direciona para a página do termo de referência do Contras. E aqui eu vou começar a construir o meu termo de referência, tá? Em orientações para uso de modelo, que é essa janelinha aqui que eu vou abrir para vocês, ele traz as recomendações de como eu devo construir o meu termo de referência baseado na lei federal. Vale a pena a leitura, tá? Eu vou fechar, mas se eu quiser deixar aberto, eu também posso e eu encontro ele aqui, ó. Orientações sobre o uso do modelo, tá? E aqui embaixo, em seções do documento, ele traz para mim quatro opções. Informações básicas, TR da contratação, responsáveis e anexos. A gente vai começar em seções do documento, informações básicas. E já é essa página que está aqui do lado, tá? Vou aumentar de novo para vocês enxergarem melhor. Acho que fica melhor assim, né? Vamos lá. Informações básicas, ele tem alguns artefatos, algumas coisas que eu quero que vocês conheçam e não se esqueçam. O COMPAS, ele não é um fim em si mesmo. Então, assim, essa aula vai ficar gravada, mas se vocês puderem fazer junto, ou se vocês puderem construir e tirar dúvidas, a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês. Ele está aqui. Então, o que não pode é deixar morrer todas essas informações que a gente vai passar para vocês, tá? E informações básicas, olha aqui, ó. Ele traz para mim o RENT, que é essa interrogaçãozinha de ajuda. E ele diz para mim o que eu devo preencher aqui, ó. Quais são as informações necessárias durante a elaboração do termo de referência que eu tenho que preencher, tá? E aí, ó, ele traz para mim já de forma automática o número do TR, que é o número que é feito pela base do COMPRAS, qual a UASG, que é a 990 mil, quem está editando, que sou eu, a última atualização e qual o status dele, tá? Mais embaixo, em outras informações, ele traz para mim a categoria. E a categoria, eu vou dizer o seguinte, o que eu estou comprando aqui? Eu estou comprando produtos de limpeza. Então, eu vou descer aqui, ó. Está aqui, ó. Compre, inclusive, por encomenda, bens de consumo. Vamos ver se tem mais alguma embaixo, ó. Compre, inclusive, por encomenda bem permanente. Material de limpeza é bem permanente ou bem de consumo? Eu acho que é bem de consumo, né, gente? Então, eu vou clicar aqui em bem de consumo e já selecionei a categoria do meu termo, tá? O número da contratação é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, eu não tenho o EPP desse de limpeza aqui, tá? Se eu tivesse criado o estudo técnico preliminar antes, o número da contratação seria o mesmo do meu estudo técnico preliminar. Quando eu clico aqui na lupa, olha só, ele traz para mim tudo o que foi criado dentro do meu órgão. Aqui, ó. Mobiliário, equipamentos de informática, poda de árvore, aquisição de cromatógrafo, ó. Aquisição de café, aquisição de medicamento, serviços de tofla, serviços de limpeza, camas, artigos de escritório, refrigerador. Se tivesse aqui o EPP já criado, tá? Para que eu fizesse a compra desse produto de limpeza, eu selecionaria ele aqui, clicaria em concluir, e ele seria, ele estaria vinculado, o estudo técnico preliminar ao termo de referência, tá? Para essa aula aqui, eu não vou vincular nenhum número de contratação, mas eu espero que vocês tenham entendido aí qual a função de eu citar ali o número da minha contratação, tá? Processo administrativo é outra dúvida muito recorrente. As pessoas, muitas delas perguntam assim, eu vou construir o meu processo no Compras, eu não preciso construir o meu processo no Sei? É aí que tá. A gente aqui tem os modelos para a gente construir. Quando eu concluir esse modelo, ele vai virar um arquivo em PDF. E aí eu vou precisar instruir o meu processo Sei com esse arquivo em PDF aqui do termo de referência, tá? Então, uma coisa cada estando vinculada à outra. Então, aqui, ó, eu vou informar o número do meu Sei. E eu vou usar um número de exemplo, eu sei que não existe, mas eu botei aqui 000, tá bom? Então, preenchi as informações básicas, olha aqui, ó, o sistema salva todas as alterações automaticamente, tá? Só que eu preciso agora preencher ali, no TR da contratação, em seção do documento, todos os requisitos do artigo 6º do nosso decreto 6.885, tá bom? E aí começa todo mundo desesperado. Chá alho, pelo amor de Deus, eu não sei construir o termo de referência baseado na nova lei. Calma, vocês vão saber. E vocês vão falar assim, meu Deus, eu estava fazendo disso um bicho papão. E não tem nada de bicho papão aqui, tá? Definição do objeto. O que que eu estou contratando, gente? Ó, material e limpeza. nos termos da tabela abaixo. Observem que o sistema traz aqui pra gente, nesse botão do TR, em todos os itens do TR da contratação, notas explicativas. E nas notas explicativas, ele tira da gente algumas dúvidas. Por exemplo, ó, quando ele fala ali, ó, aquisição de material de limpeza, é o que eu estou contratando, certo? Nota explicativa 1, 2, 3. Na nota explicativa aqui, ele fala pra mim o seguinte, ó, ó, tem que justificar se vai ter parcelamento ou não do objeto, tá? Ele diz aqui mais embaixo, ó, o objeto são caracterizados como bens comuns, que é a nota explicativa 4, tá? Então, a nota explicativa vai ajudar a gente a construir. Mas eu vou perguntar pra vocês. Quando vocês fazem em termos de referência no órgão de vocês, vocês não dizem lá qual é o objeto que vocês estão contratando? vocês não especificam aqui, ó, item 1, água sanitária. Ó, item 2, tá bom, hein, pó. Item 3, ó, esponja. Pesquisei aqui, botei meu item do catálogo de materiais e serviços do compras. Qual a unidade de medida de água sanitária? Eu quero aquele galão de 5 litros. vou botar aqui, ó, bombona. Nem sei se tem, tá, gente? É só um exemplo. Sabor em pó, caixa, esponja, unidade. Ó, vocês não já faziam isso lá no termo de referência de vocês? Eu tô trazendo aqui alguma novidade de preenchimento do termo de referência? Eu acho que não, né? Mais embaixo, ó, ele diz pra mim assim, já vem preenchido. preenchido. Eu tô comprando um bem que é caracterizado como comum? Material de limpeza é comum? É. Esse item, água sanitária, é classificado como bem de luxo de acordo lá com o nosso decreto? Não. Olha, outra informação importante. Como é que eu vou definir o prazo de vigência? Vocês não colocam o prazo de vigência lá no termo de vocês? Essa contratação, ela vai ter o prazo de dois meses, ela vai ter o prazo de seis meses, a entrega imediata pra atender uma urgência, vai ser de acordo lá com a sua necessidade, tá? Vamos lá. Preenchi a definição do objeto, vou passar pra fundamentação da contratação. E aí, começa aquele monte de questionamento que todo mundo fica, Charlie, não sei preencher, me ajuda? Vamos lá. Fundamentação da contratação é o inciso dois do artigo sexto. Eu vou dizer o seguinte, vamos na nota explicativa só pra gente casar as informações. A fundamentação da contratação é realizada mediante referência do ETP. Ó, se não for possível divulgar, eu vou justificar, tá? Que não vai ser possível divulgar. Mas no nosso caso aqui, eu consigo, eu fiz o meu, eu não, eu fiz o estudo técnico preliminar da aquisição desse produto de limpeza, tá? E qual era o meu problema ali? O meu problema, ele era, basicamente, eu dizer o seguinte, olha, eu tenho, a gente está com problema de salubridade, porque os banheiros, vou trazer um exemplo bem real pra vocês. Eu sou de um órgão que cuida das rodoviárias do estado de São Paulo, tá? E aí, eu contratei o serviço de limpeza, mas nesse serviço de limpeza, o gestor anterior não botou produtos de limpeza, tá? E aí, precisa de sabão em pó, precisa de papel higiênico, precisa de tudo isso. Está conseguindo acompanhar aí o raciocínio dessa aquisição? Quando eu fiz o meu ETP lá, lá atrás, eu vi que eu precisava resolver esse problema da limpeza, certo? Então, como que eu vou fazer isso? O que que é o termo de referência? é atender a necessidade. Eu tenho uma necessidade, ali eu vou defender o que que eu quero comprar. E a fundamentação da descrição é basicamente isso, olha, baseado no estudo técnico e liminar, nós verificamos que era necessário que eu adquirisse produtos de limpeza pra atender esse banheiro da rodoviária. Conseguiram chegar aqui comigo? Beleza. Ó, item 2, essa contratação tá prevista no PCA? Se tiver prevista, eu vou botar ali, tá prevista no PCA de 2024. Vou dizer o ID do PCA, a data da publicação, o item do PCA, classe e o grupo, ou então eu vou dizer que estava em outro PCA e assim eu preenchi aqui a fundamentação da minha contratação. Olha aqui, tá ficando verdinho, tá dizendo que tá preenchido, tá? Descrição da solução como todo. Vamos lá. Descrição da solução como todo, o item 3, lá do artigo 6º do decreto. O que que eu tenho que dizer na descrição da solução como todo? É o artigo que eu mais gosto da 14133, que é o parágrafo primeiro do artigo 18. Ele fala assim, olha só, quando você fizer uma contratação, você tem que observar o ciclo de vida do objeto, tá? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês que quem já assistiu as minhas aulas vai entender. Quando eu faço a aquisição de uma impressora, eu tenho que observar, por exemplo, qual o tempo, quanto tempo que vai durar aquela tinta, quantas resmas de papel eu vou gastar, tá? Por isso que com o tempo foi criado lá o serviço de outsourcing. E a gente, e eu tenho uma fofoca jurídica que eu conto de um amigo meu que era mombeiro. Ele estava no Paraguai e comprou uma impressora tipo por 20 dólares. Pagou muito barato na época do dólar a 2 reais. Quando ele trouxe para o Brasil, 20 dólares não dava nem 200 reais, né? Na época. Quando ele trouxe para o Brasil, ele não pensou no ciclo de vida do objeto. E aí, qual o resultado disso? Acabou a tinta, ele foi na loja para comprar, custava 500 reais um cartucho daquela tinta. Ele pensou no ciclo de vida do objeto? Ele avaliou se era técnico e economicamente viável fazer aquela aquisição? Ele não pensou. Ele só pensou que estava economizando o que estava comprando a impressora a 20 reais. A descrição da solução como um todo precisa observar isso. Ele precisa observar se dentro do parâmetro daquela contratação eu vou precisar, por exemplo, de produtos para manutenir aquele item. Eu tenho que observar, por exemplo, se quando eu vou trazer outro exemplo para vocês, manutenção com troca de peça de elevador. Dentro da descrição da solução como um todo, eu tenho que pensar que eu vou precisar que eles façam a manutenção desse elevador quando fizer essa troca de peça. E isso tem que estar na descrição da solução como um todo. São vários exemplos. Eu acho que fica, quando a gente fala, fica mais fácil. Descrevi aqui pormenorizadamente aquilo que eu pretendo, que eu enxergo como descrição da solução como um todo, passei para os requisitos da contratação. E aí, gente, requisitos da contratação não se confunde com os critérios da seleção do fornecedor. Tá? O que que são os requisitos da contratação? Eu vou dizer, vamos supor, olha, foi feito um estudo que a marca da água sanitária, voltando aqui para o nosso exemplo, X, ela traz uma doença de pele, então eu não vou querer essa marca. Uma doença de pele dos funcionários, não vou querer essa marca, tá? Eu posso indicar ou vedar a marca mediante, obviamente, justificativo, que eu não quero entrar nesse mérito. eu posso falar de critérios de sustentabilidade. Charles, eu posso exigir a mostra. Nos requisitos da contratação, eu posso exigir a mostra, tá? Além disso, eu posso aqui também, ó, se fosse um serviço ou uma revenda de um produto específico, exigir carta de solidariedade para o fabricante, para que o fabricante assegure que o contrato vai ser bem executado. eu posso admitir ou não sobre contratação para os casos específicos, ou seja, dentro dos requisitos da contratação, eu vou fazer constar tudo aquilo que vai permear a minha contratação, tá? Preenci os requisitos da contratação, coloquei se vai ter garantia ou não, coloquei todo aquele escopo, preencii tudo direitinho, tá tudo aqui. Charles, olha só, eu tô com dúvida, notas explicativas. ele vem dizendo de forma fundamentada como que eu vou definir aqui os meus critérios, tá? Dentre os requisitos da contratação, a gente pode, por exemplo, colocar uma habilitação técnica para a seleção daquele fornecedor quando for o caso, tá? Vamos lá, modelo de execução do objeto, preenchi os requisitos, o modelo de execução do objeto, tá, trabalho, o que que é isso? Vamos lá, gente, produtos de limpeza, tá? Tô comprando produtos de limpeza. É urgente, é urgente, porque a gente precisa ir lá para aquele banheiro que eu falei lá atrás, né? Mas, e aí, essa entrega como é que vai ser? Essa entrega, ela vai ser parcelada? Vai ser uma única entrega? Pergunto para vocês, alguma vez, vocês já se depararam na hora de construir o termo de referência com essa necessidade de indicar condições de entrega? Sim, né? Então, tá aqui, modelo de execução do objeto, tá? Ó, vou definir aqui o endereço para a entrega. Ó, lembra que eu trouxe também o exemplo lá da manutenção do elevador, que a gente vai falando um monte de exemplos juntos? Aqui, ó, garantir manutenção e assistência técnica. Vou contratar um serviço específico que eu não tenho nenhum, ninguém que entenda daquele serviço tem que dar capacitação? Modelo de execução do objeto. Vai ser aqui que eu vou trazer essas informações, tá? Vamos lá. Preenchi o modelo de execução do objeto, esse daqui, ele é novo, que é o modelo de gestão de contrato, tá? O modelo de gestão de contrato que está aqui no 6, que é o nosso inciso 6, também lá do artigo 6, ele já traz as especificidades da 14.133. Então, ali tá, ó, o contrato tem que ser executado de forma fiel pelas partes, se houver impedimento para a realização de acordo com, deverá ser prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, a comunicação do órgão com a contratada, quando da fiscalização, o artigo 117 da 14.133, ali, ó, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais, de acordo lá com o artigo 17. Tem fiscalização técnica? Eu vou botar aqui no meu termo de diferença fiscalização técnica. Ó, vou indicar o fiscal técnico. Observe, tem fiscalização administrativa, além de constar, ó, manutenção do meu elevador. Eu tenho um engenheiro responsável de fiscalização técnica, mas eu tenho aquele que está dando a ordem de início, que vai ser fiscalização administrativa. Vai dizer lá se está tudo, se as condições de habilitação da contratada estão de acordo, se vai acompanhar o empenho, o pagamento. Observa que isso tudo está permeado na 14.133. Então, aqui, para mim, eu só vou trazer no modelo de gestão de contrato aquilo que tiver especificamente ligado ao meu contrato, que é a aquisição de produtos de limpeza. Transfio o modelo de gestão do contrato, critérios de medição e pagamento. Como que ele vai receber? Ó, quando que vai ser liquidado o pagamento? Todas as informações de medição e pagamento vão estar aqui, tá? O prazo do pagamento, 10 dias, 15 dias, 30 dias, vai estar aqui, ó, tudo bonitinho para a gente no nosso termo de referência. Preencio os critérios de medição e pagamento, critério de seleção do fornecedor. E aqui, eu quero destacar algumas coisas para vocês, né? A primeira coisa é que eu vou dizer o meu critério de seleção do fornecedor, qual vai ser a modalidade de licitação e qual vai ser o critério de julgamento que eu vou contratar. Então, invariavelmente, nesse item 8, de acordo lá com o decreto, eu vou ter que dizer qual vai ser o critério dessa contratação. Se é um objeto comum, eu vou no menor preço, tá? É uma licitação pela modalidade de pregão com a adoção do critério de julgamento menor preço. Vou apagar aqui o maior desconto. Vou botar aqui, ó, menor preço em caixa alta para vocês enxergarem daí, tá? Forma de fornecimento. lembra que a gente, ó, preencheu aqui, cadê? O modelo de execução, as condições de entrega e etc. Eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou dizer, o fornecimento vai ser parcelado no período de 12 meses, ó, parcelado. Bonitão aqui para a gente, ó. Tá? Mais embaixo, ele traz para a gente as exigências de habilitação, tá? E aí ele traz para a gente a habilitação jurídica, né? Apresentação de contrato social, identidade do sócio, de acordo com a sociedade da empresa, se é simples, tem que apresentar o ato constitutivo, se é uma empresa que é uma SA, tem que apresentar a inscrição do ato constitutivo, com sucursal, com as empresas militantistas, se é uma cooperativa, vai apresentar ali os documentos de cooperativa, se for o caso de uma empresa internacional, tem que ter o autor de autorização, pode estar aqui, ó, em habilitação jurídica, e, ó, eles têm que ser apresentados com as consolidações, isso daí, eu quero saber quem foi que já não viu isso no edital, a diferença é que ele veio agora com o termo de referência, tá? A habilitação fiscal, social e trabalhista, ele tem que apresentar o CNPJ, a CND federal, ele tem que apresentar a certidão de ICMS, a certidão de ISS municipal, FGTS, CND trabalhista, habilitação fiscal, social e trabalhista, tá? Qualificação econômica e financeira, olha, ele tem que apresentar ali a certidão do distribuidor do domicílio, certidão de falência, balanço patrimonial com os índices, tá aqui, quem não viu isso na vida, tá? Vou botar ali, ó, os critérios de apresentação do resultado inferior a um, ó, qualificação técnica, vou incluir qualificação técnica, tem que ter qualificação técnica, o meu objeto por ser comum vai ter qualificação técnica, isso foi discutido lá atrás, aqui eu só vou preencher as informações, tá? Preenchi tudo, coloquei lá os critérios do fornecedor, eu vou para a estimativa da contratação, na estimativa da contratação, eu já fiz a minha pesquisa de preço e eu sei que para esse contrato específico o valor é de 100 mil reais, vou botar aqui, 100 mil reais, não estou entrando aqui em mérito de ser microempresa, de ser nada, tá? Eu só estou ensinando vocês como que a gente vai mexer no sistema, é simples assim, ó, vou botar aqui 100 mil reais, observa que o tempo todo o sistema salva automaticamente para a gente, tá? E aí, ó, Charlie, como é maior desconto, no meu caso, eu vou botar aqui o valor de referência para a aplicação de maior desconto, não é? Paguei, ó, Charlie, olha só, o meu jurídico entendeu que esse custo estimado da contratação vai ter caráter sigiloso, tá? Olha só, já traz para mim o texto aqui, ó, bonitão para preencher, estou com dúvida no caráter sigiloso, nosso explicativo, ó, está aqui, tá? Não vai ter caráter sigiloso, vou botar aqui, ó, é registro de preço, ó, vou botar aqui tudo, mantido, mantido, próximo passo, adequação orçamentária, quem nunca fez adequação orçamentária no processo de contratação, que atira aqui a primeira pedra e aqui eu só preencho o orçamento do governo do estado de São Paulo, vou informar a unidade, a fonte de recurso, porque isso daqui vai virar um arquivo para mim, tá? e aí eu vou voltar, antes de eu passar para os responsáveis, eu já preenchi tudo, ó, adequação orçamentária, deixa eu ver se foi, está tudo verdinho, tá? Vou fechar aqui o TR da contratação e vou voltar lá para a página com vocês. Vamos lá. Um monte de perguntas. Patrícia respondeu alguma, Patrícia? Não, eu estou de mão levantada querendo te fazer alguns questionamentos, mas você não interrompeu, não quis, não tem problema, não quis quebrar o seu, não tem problema. Pode perguntar para poder passar para os responsáveis. Fui devagar, gente. Conseguiu todo mundo acompanhar? Pode perguntar, Patrícia, antes de eu ir lá para os responsáveis. Então, vamos fazer uma rodada? Vamos, vamos sim. Então, vamos lá. Tem bastante questionamento, Charlie, com relação à questão de pesquisa de preço. Em que momento que se faz? Se é no ETP, se faz no TR, se o valor é estimado. Se você puder dar uma revisada nesse tema, por favor. Vamos lá. A pesquisa de preço, por orientação lá do nosso fluxo, ele vai variar de acordo com a descricionalidade do órgão, tá? Porque, assim, a gente sabe que muitas das vezes, na prática, quando a gente faz um termo de referência, esse termo de referência, ele vai lá para que os fornecedores, eles façam a pesquisa, tá? Então, vai variar aí de acordo, peraí só um minuto, vai variar de acordo aí com com a descricionalidade do órgão, tá bom? Então, vamos lá. Charles, meu órgão entende que, primeiro, ele tem que fazer o termo de referência e aí, depois do termo de referência, com todas as condições, como você trouxe aí o exemplo para mim do elevador, né? Eu não sei, dentro daquele escopo ali de ter uma manutenção, de ter alguém para poder ensinar, mexer no elevador, que é um elevador novo, um elevador com outro viés, sabe, Patrícia? Então, eu vou mandar lá para fazer a pesquisa com a empresa, com as empresas lá que fornecem elevador, beleza? Beleza. Quando retorna essa pesquisa, eu vou preencher ali o que falta, as informações de preço e vou botar ali, tá? Vamos lá. É só, acho que eu consegui escrever isso legal para vocês. Eu posso retirar o valor unitário, o valor total do TR como era feito anteriormente? Você está falando de sigilo, né, Fábio? Vamos lá. O sigilo, de acordo aí com as normas de licitação, agora eu preciso justificar o porquê do sigilo, tá? Eu sei que na BEC, ele já vinha com o valor sigiloso, era feito, e aí a Michelle pode falar se eu tiver colocada, não colocava, não se colocava o preço, e aí o que que acontece? Você precisa justificar o preço, por que que você quer que seu preço seja sigiloso, tá? Vamos lá. Espero, acho que eu, espero que eu tenha esclarecido aí, tá, o Fábio? O ETP substitui o relatório de justificativa? Então, eu não conheço esse instrumento que vocês tanto falam aqui em termos de relatório de justificativa, tá? Tiara, queremos saber se cada alteração do TR temos que inserir no SEI. Suzana, você vai botar a última alteração do TR? Vamos supor que você não botou o preço, você coloca lá o que você fez, meu Deus, um monte de perguntas. Patrícia, me ajuda a responder essas perguntas aí, porque eu não tenho de responder na verdade. Não, vamos começar de cima para baixo, sabe, porque eu acho que o pessoal que não teve resposta ainda feita, não teve nenhuma resposta, está recolocando as perguntas. Então, vamos começar de cima para baixo ao invés de começar, tá? Pode ser? Pode, pode ser? Então, bora lá. Então, eu acho que você estava falando sobre a questão... Eu não vou nem olhar o chat, porque senão eu fico... Não, pode olhar, pode olhar, sim, pode olhar. Você já concluiu a pergunta anterior? Vai, vai por baixo, então vamos lá. Então, vamos lá, gente, só para a gente não ficar, né, repassando informações, perguntas que tinham sido colocadas no início do chat, a gente vai repassar e depois, se não for respondido, vocês voltam a incluir aqui no chat, por gentileza, tá bom? Não estou olhando o chat, tá? Então, fechou. Tá, tá. Então, pergunta é o seguinte, se pode deixar de preencher algum item ou não se aplica? Todos os itens previstos aqui no termo de referência têm que ser preenchidos? Todos os itens do termo de referência precisam ser preenchidos, tanto é que eu comecei falando o seguinte, ó, só para poder concluir a resposta, tá, Patrícia? O artigo texto do decreto 6835, ele traz para mim a exigência legal do que eu tenho que preencher no termo de referência, tá? Antigamente, não existia essa regra, os itens foram sendo incluídos à medida que os tribunais eles diziam, olha, você tem que dizer lá quais são os requisitos da sua contratação, você tem que definir lá o tipo de contratação que você vai fazer. Então, o que a 1433 fez? Não, olha só, a gente precisa definir aqui quais são os requisitos que tem que ter, mínimos que tem que ter no termo de referência. Tudo isso que está aqui precisa ter no termo de referência. E aí, só para a gente poder enxergar, aqui no TR da contratação, se eu deixar de preencher qualquer um desses itens que são 10, ele não permite que eu conclua ele, tá? Próximo, Patrícia. Peraí que eu estava colando uma nova pergunta que chegou aqui. Então, vamos lá. A questão de preço, o pessoal ainda tem alguma dúvida com relação à pesquisa de preços. Se você puder mais uma vez esclarecer, que aí a gente já cola, inclusive, na última pergunta que foi colocada no chat, que foi se a pesquisa... Eu vou fazer uma pergunta retórica, vou fazer uma resposta retórica. Quando a gente construiu o nosso processo de contratação antes da 14.133, Patrícia, invariavelmente, meu termo de referência, ele trazia algumas questões que precisavam ser pesquisadas. Estou construindo aqui o meu termo de referência. Não tenho preço da minha manutenção de elevador. Preciso jogar para o mercado para ver quanto vai ser esse preço aqui. Beleza. Preenchi todos os meus requisitos. O meu TR, ele não vai ficar concluído. Mas eu vou aguardar ali ver as informações. E dessas informações, quando finalizar ali a minha estimativa do valor da contratação, eu vou colocar aqui. Então, a pesquisa de preço, ela vai ser quando de todo o meu modelo do TR estiver construído, ela vai trazer para mim ali o meu fornecedor, o pesquisa de preço do COMPAS, ele vai trazer aqui para mim. Charlie, você está dizendo o seguinte, se eu quiser construir o meu termo de referência e fazer uma pesquisa como comitante à construção do termo de referência, eu posso? Posso. Charlie, o que está dizendo para mim? Se eu fizer um termo de referência, construir ele o meu termo de referência, mandei e-mail para vários fornecedores daquele objeto, o que retornar, eu vou fazer lá o meu relatório de pesquisa e tudo mais, dali eu vou gerar a minha estimativa de valor da contratação, está certo? Está certo. A ordem vai depender de como vai ser o critério do órgão, só que quando eu for preencher na totalidade o meu termo de referência e ele for, e aí, lembrando de uma pergunta que foi feita, todas as vezes que eu fizer a alteração no meu TR, eu tenho que constar lá no SEI, você vai ter que constar a versão que estiver completa, tá? Então, assim, você pode ir alimentando o SEI quando você concluir o meu TR, porque essa foi a escolha do meu órgão, essa foi a orientação que eu quis que fizesse. Então, assim, o que vai compor o meu edital? O termo de referência vai compor o meu edital, Patrícia? Eu vou colocar ele lá quando tiver a conversão final com a estimativa do valor da contratação e todas as informações que eu construí ao longo do processo, tá? Beleza. Voltando um pouquinho no item 8 aí, Charlie, a pergunta é o seguinte, se a obrigação da área técnica responsável pela contratação é a indicação do modo de disputa? É o que? Desculpa. Se não, quando for preencher o requisito número 8 aí, né? Se precisa ser indicado qual é o modo de disputa? Precisa. Vai precisar indicar a modalidade empregal, a forma eletrônica, o modo de disputa aberto, fechado com a adoção do critério de julgamento, menor preço, maior desconto. Legal. Tá. A pergunta é a seguinte, vai de encontro, talvez, vou juntar duas perguntas e pedir para, se você possível, você está com o decreto aí ainda aberto, deve estar, né? Estou. Então, tem duas coisas que eu gostaria, embora você já tenha falado, mas algumas dúvidas voltaram a ser apontadas aqui. Então, por exemplo, se a área requisitante, a quem compete o preenchimento, né? Do TR, então, quais são as áreas responsáveis pelo preenchimento e também perguntando quais são as exceções, se, por exemplo, aqui perguntava especificamente da dispensa, mas você já mencionou quais são as exceções para o não preenchimento do TR, né? Quais são as dispensas na preenchimento desse documento? Ah, peraí que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, quem vai, quem vai elaborar, essa pergunta da elaboração, eu já vou responder, eu não vou responder ela agora, tá? Por que eu não vou responder ela agora? Porque quando eu for incluir ali os responsáveis, eu vou botar lá as pessoas, que é a área técnica e a área requisitante e o agente da contratação. Área técnica, Charlie, a manutenção de elevador precisa de um engenheiro responsável para poder colocar ali, para poder, adquirir ali aquele elevador com a manutenção e tudo mais. Então, área técnica. Quem está requisitando? Vamos supor que eu aqui, a Patrícia, ela é a área técnica e eu sou a área requisitante porque eu sou o setor de compras do meu órgão. Quem está requisitando? Eu. Quem é a área técnica? A Patrícia, que é a engenheira, tá? Quem vai assinar junto com a gente aqui? A minha, o meu agente da contratação vai ser a autoridade competente? Isso daí, o decreto de fala de área técnica e fala de agente público, tá? Que aqui, os papéis, artigo 2º, os papéis de requisitante de área técnica poderão ser desempenhados pelo mesmo agente, tá? Ele disse aqui para mim, vamos lá, inciso 3, área requisitante, agente público ou unidade responsável por identificar a necessidade da contratação. Área técnica, agente público ou unidade com conhecimento técnico ou operacional sobre o objeto demandado. Equipe de planejamento da contratação, os agentes que reúnem competência para a execução das etapas de planejamento. O papel deles, área técnica, vai ser desempenhado pelo mesmo agente público ou unidade, desde que no exercício das atribuições. A área técnica para adquirir remédio é um farmacêutico X. você vai incluir o CPF desse farmacêutico lá como área técnica na definição do seu TR, tá bom? Com relação lá ao artigo 8º do nosso decreto, as exceções da elaboração do TR são três, tá? A primeira é na hipótese do artigo 75 da 14.133, inciso 3. Vamos lá. Espera aí, Vanessa, já vou deixar você falar. Pode falar enquanto eu pego aqui a 14.133, Vanessa. E, Saile, consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Eu acho que ele perguntou não sobre a exceção do preenchimento de fazer o termo de referência, acho que ele perguntou dentre os itens do termo de referência, quais poderiam ter a justificativa do não preenchimento. Não sei, talvez eu tenha entendido de forma equivocada, se ele puder reiterar a pergunta, que a questão daqueles são acho que 13, né? 13 itens. Diego, se você estiver ouvindo aí, puder dar uma corpinha aí nessa... Boa tarde, pessoal. Qual que é a pergunta, Vanessa? Não, eu não sei se você entendeu a pergunta, eu acho que foi isso. Da obrigação de preenchimento nos campos? Todos os campos, como a Saile colocou, são de uso obrigatório. Então, não tem nenhum desses campos que estão previstos lá no artigo 6, que são replicados no sistema de forma opcional, que você vai deixar passar, não pode. Todos eles são obrigatórios, né? A Saile já frisou isso bem aí para vocês, né? O que eu acho que dá para acrescentar um pouco, vendo algumas perguntas do pessoal falando o seguinte, teve a pesquisa de preços que ela falou e teve um outro usuário que falou assim, olha, como é que eu vou preencher o campo 10 de educação orçamentária se meu processo não passou ainda pelo financeiro? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o processo de contratação como um todo, ele é muito dinâmico. Então, você não tem uma sequência bonitinha, clara, numa linha que você vai fazendo passo a passo e as casinhas vão todas se encaixando nessa sequência. As coisas acontecem de forma simultânea algumas vezes. Então, quer ver um exemplo disso? você não tem condições de fazer a pesquisa de preços sem ter clareza de qual é o item que você vai pesquisar. E você não tem condições de pesquisar se você não fez um termo de referência para saber qual é o item. Então, as coisas vão acontecer de forma simultânea. Você vai construir o seu termo de referência, vai, eventualmente, pegar e encaminhar a descrição desse item para a pesquisa de preços para o pessoal fazer a pesquisa de preços ou você vai fazer pesquisa de preços, depois você vai para o termo de referência. O que importa no final das contas é que o seu documento final concluído e assinado já passou pelas etapas. Já passou pelo financeiro para poder verificar a adequação orçamentária, já passou por uma equipe que faz pesquisa de preços se houver em seu órgão para fazer pesquisa de preços. E na hora da conclusão do documento, do documento que for assinado, aí sim você vai ter tudo isso fechadinho. Antes disso, você tem o documento em minuto. Então, se você fizer o download do seu TR aí, você consegue fazer o download de um documento em rascunho. Pega uma minuta, vai encaminhar, vai colocar no seu processo, vai para o financeiro para fazer a adequação orçamentária, vai para o setor de pesquisa de preços para fazer pesquisa de preços e depois você vai trabalhando nesse documento até que ele seja concluído. Tá bom? Então, isso daí eu acho que é bem, bem tranquilo em relação a como que você vai seguir aí. Tá bom? Obrigada, Diego. Obrigada, Vanessa. Retornando à pergunta da Patrícia, que o usuário perguntou lá sobre as exceções à elaboração do termo de referência, o artigo 8º ele traz três hipóteses. A primeira hipótese é do artigo 75, inciso 3 da 14133. Vamos lá no artigo 75. Vou aumentar um pouquinho para vocês enxergarem aqui junto comigo. peraí que saiu do lugar. É dispensável a licitação. Então, ele põe ali, olha o que diz para mim. 75, inciso 3. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada a menos de um ano quando se verificar naquela licitação. Letra A. que não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Letra B. As propostas apresentadas consignaram preço manifestamente superior ao praticado no mercado ou incompatível com o preço fixado pelos órgãos oficiais competentes. Essa é a primeira hipótese de exceção à elaboração do termo de referência. Segunda hipótese. Na adesão a atas de registro de preço. Terceira hipótese. no caso de prorrogação de contrato de serviço e fornecimento contínuo. Eu não preciso elaborar um termo de referência novamente. Tá? E aí em relação tem mais pergunta Patrícia? Não, Charlie. Eu acho que já vocês já conseguiram fazer os esclarecimentos do que foi apresentado. Você pode continuar tocando, né? Tá bom. Obrigada. E aí em relação à pergunta do usuário de quem vai ser quem vai instruir a gente vai passar lá no nosso termo de referência para o próximo campo que é o de responsáveis. Tá? No campo de responsáveis eu vou fazer a inclusão e aí eu vou minimizar aqui vou fazer a inclusão em mais adicionar e vou incluir o responsável. Eu sou uma responsável então vou incluir meu CPF aqui. se eu tivesse em ambiente de produção o nome que ia aparecer aqui era o meu. Tá? Vou botar ali o meu e-mail e vou definir aqui o cargo ou função. Olha só. Ele só tem agente da contratação pregoeiro equipe de apoio membro da banca avaliadora autoridade competente responsável pela contratação direta ou outro. Vou botar o outro e vou dizer aqui qual que é. Vou botar aqui área requisitante. Botei. Adicionei. Tá? Ó. Área requisitante. Agora eu vou adicionar alguém da área técnica. Vou botar aqui o CPF de uma pessoa aí. Ó. Botei aqui. CPF. O nome vem por integração com a Receita Federal. Vou colocar aqui o e-mail de contato. Vou botar outro e vou botar aqui, ó. Área técnica. Ó. É inválido o e-mail porque eu não botei ponto com. Botei ali área técnica. Agora eu vou incluir mais um porque eu vou incluir autoridade competente. Vou botar aqui, ó. Ó. calma que ainda tem outra coisa que eu vou falar com vocês em relação ao termo, tá? Aqui eu só estou adicionando os responsáveis. O nome pela Receita Federal veio. Vou botar aqui, ó. Contato arroba contato ponto com. Vou botar aqui, ó. Autoridade competente. Adicionei. Então, aqui os três atores da elaboração desse termo de referência, tá? Como o Diego disse e o exemplo dele foi ótimo em relação ao processo ele pode acontecer de forma concomitante, certo? Preenchi aqui, eu sou a área requisitante. Então, Charlie, ó. Você é responsável pela área requisitante e a Patrícia área técnica, tá bom? Tá bom. Tudo que for pertinente à área requisitante eu preenchi aqui meu termo de referência, tá? Tudo que for pertinente à área técnica quem vai preencher a Patrícia porque eu não tenho conhecimento pra poder preencher o que disser o que disser a respeito à área técnica, tá? Então, eu adoro isso essa funcionalidade do sistema que é aquilo aqui, ó. Aqui embaixo de termo de referência ele tem aqui, ó compartilhar esse artefato. Estão vendo aqui comigo? Em compartilhar esse artefato eu consigo aqui, ó observa que já tá todo mundo aqui como editor. Vamos supor que uma outra pessoa que também era técnica fosse achar ah, cara deixa eu ajudar vocês a preencher isso daí e aí eu vou compartilhar lá com esse CPF e essa pessoa também consegue ter o perfil ou de editora ou de leitor leitor pleno ou de leitor restrito e depois eu consigo remover essa pessoa vou botar ela aqui. Então, além dos responsáveis eu consigo colocar o meu termo de referência pra que outra pessoa que eu queira que veja o termo de referência como editor ou como leitor pleno ou como leitor restrito ele enxergue aqui, tá? E o leitor restrito o que que ele não vai ver? Aquilo que eu defini como sigiloso no meu termo de referência. Tá bom? Todo mundo comigo até aqui, ó. Fechou? Patrícia, tem mais alguma pergunta? Que aí eu já vou passar pro Anésio. Tem sim. Tem assim. Tem uma pergunta referente ele fala que no item 1 do termo de referência é apresentado um quadro com campos de valor. Esse valor se eles não deveriam ser sigilosos. Se você se você se você for colocar ele como sigiloso você vai você vai constar aqui como sendo ele um dos itens lá de sigilo no processo. Tá? Acho que eu Só ativar lá o cadeadinho, né? Você quer dizer que eu ativo o cadeado pra poder Porque ele vai ter dois momentos em que vai botar lá o critério da especificação aqui e lá no na estimativa do valor da contratação. Tá? E aí se ele não quiser se ele quiser que o valor seja sigiloso ele não coloca aqui as informações de valor unitário aqui, entendeu? Ele coloca aqui como sigiloso ó Vamos lá Sigilo do artefato aqui ó Somente pessoas com quem você quer compartilhar diretamente terão acesso ao conteúdo do documento Eu vou botar aqui ó Justifico Entendeu? E vou justificar aqui o sigilo do meu do meu do meu artefato Tá? Mais alguma pergunta? Diego você quer falar sobre isso ou eu já passo pra próxima? Isso nas minutas padronizadas né? Que estão disponibilizadas lá no portal e aí que inclusive já foram colocadas no sistema também lá na pesquisa da 99000 volta na aba do toolkits esses dois campos finais nessa tabelinha eles vêm com essa possibilidade então você pode deixar em branco né? E aí na redação que você vai utilizar que tá aí logo abaixo dentro desse item das condições reais da contratação você vai informar né? Que o orçamento é sigiloso e aí você não coloca esse valor você não escreve esse valor aí então as próprias minutas já te orientam nessas redações escolhi uma ou outra em complemento aí o que a Shale já colocou né? Do botãozinho de sigilo lá é só um complemento no cuidado que a gente tem que ter na hora de utilizar essa ferramenta porque o sigilo sempre ele tem que ser motivado e esse sigilo que você tá aplicando ali no cantinho ele tá aplicando sigilo em todo o seu documento e sigilo no documento como todos você tá dizendo né? Você tá justificando que todo documento precisa ser sigiloso nesse caso do orçamento sigiloso ou você não quer revelar seu preço estimado tem duas observações importantes primeiro você só não vai revelar o valor então não é o seu documento inteiro é simplesmente o valor unitário total do seu item né? que não vai ser revelado e segundo é que isso não te exime da obrigação de fazer a pesquisa de preço tá? o seu processo ele precisa já estar com a pesquisa de preço você quando for lançar o edital se o pesquisa de preço vai ser tem que estar no seu processo o seu valor ele precisa ser lançado no sistema então lá no sistema lá na hora da divulgação de compras você tem que colocar o valor da sua pesquisa e marcar como sigiloso que aí o sistema ele vai fazer o que? lá durante a sessão pública ele não vai mostrar valor pro fornecedor vai aparecer sempre como sigiloso mas ele vai validar as informações de que você está aceitando uma proposta que esteja abaixo do seu valor estimado se você simplesmente colocar zero lá por exemplo você não vai conseguir depois lá na frente no sistema aceitar a proposta adjudicar um valor pra aquele fornecedor tá porque você não pode você tem que sempre colocar um valor correto tem que fazer pesquisa de preço tem que colocar o valor no sistema e marcar como sigiloso e aí obviamente no documento no termo de referência você você não coloca você escreve né que o valor é sigiloso tá bom tem uma pergunta última relacionada a isso aqui não lançar no sistema o valor não há necessidade de colocar sigilo é você tem que lembrar só no seu documento né o seu documento vai ser publicado então se o seu documento ele tá na mão do fornecedor lá ele vai ler o seu termo de referência você não pode escrever aí no documento o valor certo então você escreve aí que é sigiloso mas lá no sistema você vai informar o valor e marcar que é sigiloso lá no na divulgação de contas bom aproveitando esse tema viu Diego e Charlie por favor no momento em que gera o pdf e esse valor foi selecionado que era sigiloso ele vai continuar ele vai aparecer ele vai ser sigiloso também o pdf ele é um retrato exato do que você tá vendo aqui então se você escrever o valor é a mesma coisa você vai se imprimindo vai aparecer o valor tá quando eu falo você tem que escrever o valor é no divulgação de compras lá na frente na hora que você vai divulgar o edital a pessoa que é responsável por fazer isso divulgar o edital ela tem que se atentar se esse valor é sigiloso aqui no tr vai estar escrito que é sigiloso e ela não ela vai colocar o valor mas vai marcar lá no divulgação de compras que é sigiloso esse detalhe é muito importante tá ou seja valor você sempre vai ter que ter você só escolhe se vai ou não vai mostrar ele no seu documento aqui em termo de referência você não vai mostrar né então você vai escrever que é um documento que você vai colocar na mão do conhecedor o que o Diego tá mostrando tá dizendo vou mostrar pra vocês eu acho que fica mais fácil quando a gente mostra né Diego vamos lá é obrigado deixa eu se puder mostrar vamos lá olha só no meu caso aqui ó eu não vou mostrar o valor por extenso tá não porque ele é sigiloso aí coloquei aqui ó o custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas imediatamente após o julgamento das propostas olha aqui ó em notas explicativas 5 ele diz ó se for adotado o critério de julgamento menor preço ele vem explicando aqui ó por que que eu como que eu tenho que justificar em caso de de eu utilizar o sigilo ele vem dizendo aqui também ó caso a administração opte por preservar o sigilo da estimativa do valor da contratação ele deverá ser preservado também no sigilo desse anexo então eu não preciso aqui referenciar os meus preços esse essa nossa explicativa 2 ele tá fazendo lá uma uma alusão lá a minha pesquisa que é essa daqui ó da definição do objeto eu não vou botar aqui o valor unitário por exemplo tá lembrando que reiterando o que o Diego falou quando eu defini pelo sigilo essa definição ela tem que estar no parecer justificada e a CJ tem que autorizar esse sigilo da proposta tá é porque aqui Diego é uma prática muito comum em todas as contratações o sigilo na proposta tá bom eu acho que é por isso essa pergunta é reiterada aí sobre o sigilo porque eles já faziam isso sem que fosse justificado ou alterado o sistema e não apresentava o preço até que desse a conclusão da recitação entendeu por isso que eles estão perguntando é uma diferença tá ótimo mais alguma pergunta Patrícia eu posso continuar tem algumas você que você acha que é melhor fazer no final uma rodada de outras perguntas ou pode ser então então eu vou concluir porque aí vocês tem que assinar você e a Michelle tá ok é uma que eu vi aí sobre o autoridade competente se ele ele só perguntaram alguma coisa do gênero da autoridade competente porque eu coloquei a autoridade competente ali como um dos responsáveis ele vai aprovar tá mas esse ato de aprovar é uma assinatura também por isso que eu indiquei aqui autoridade competente como sendo aqui esse CPF tá que nem existe mas eu botei aqui tá bom precisei incluir algum anexo vou aqui clicar em anexo e vou colocar aqui ó dentro desses desses arquivos com essas extensões os anexos dentro do limite de até 30 megabytes tá fiz a inclusão do anexo acabei tá tudo certinho ó tudo com verdinho aqui vou clicar em concluir o documento confirma a conclusão do termo de referência sim TR concluído olha só ele já deu aqui pra mim pra assinar e aí ele vai dar ele vai dar pra todo mundo que eu coloquei lá como como responsável pra assinar eu cliquei em assinar aqui ó você confirma assinatura desse artefato na qualidade responsável sim se tivesse algum sigilo ele teria que a opção de baixar documento em pdf e baixar documento com sigilo tá tudo aquilo que eu preenchi tá aqui ó já em pdf pra poder colocar lá no meu processo sei como eu falei no início da aula com vocês tá bom ó se tinha se tiver anexo também vai tá aqui bastei documento todo mundo assinou próximo passo é publicar ó ao tornar esse artefato público ele passa a ser visível pelas demais do ASG com exceção dos conteúdos definidos como sigilosos tá atenção os responsáveis que ainda não assinaram mesmo assim você vai confirmar se as meninas Patrícia e Michele puderem aí assinar o artefato só pra poder concluir aqui e aí a gente passa pra rodada de de perguntas e respostas aí se não puder eu publico assim mesmo tá e aí Patrícia oi oi vou assinar vou assinar vou peraí então tá vou esperar vocês assinarem Patrícia deixa eu ver o chat aqui quais teriam o da Neste poderia citar um exemplo vamos lá eu tenho um exemplo bom pra isso aí de anéis fala eu tô pensando aqui eu tô pensando aqui não veio nada na cabeça um caso concreto uma vez o pessoal foi fazer licitação de divisória só que não era só que era um complemento boa e aí pra mostrar pro órgão qual que era o complemento certinho além de colocar a marca olha a marca de referência que tem é essa o modelo é esse coloca um monte de foto em anexo então você coloca fotinha do tamanho do perfil fotinha da altura fotinha do vidro foto da persiana foto não sei o que é um exemplo foto de terreno pra fazer justamente algum serviço de roçagem eu pensei em terreno também eu pensei em terreno terreno então assim caiu uma parede de uma escola a foto ali ó entendeu e assim vai tem um exemplo também aquisição de uniforme por exemplo você quer colocar o modelo como que é o modelo da camisa o modelo da estampa também é uma boa excelente excelente material escolar com aqueles croquis de arte que tem que imprimir pra vincular tipo mochila caderno que tem que vir lá com a arte do órgão também é um excelente é um excelente assinaram aí meninos assinamos assinamos vou publicar e ele não foi não peraí que eu vou fechar vou voltar nele lá pra eu poder concluir tá aqui ó clicado vou assinar pediu pra vocês publicarem aí? pediu quer que a gente publique aqui? não eu não consigo mais publicar ah porque a gente foi o último a assinar vocês publicaram? não quer que compartilhe aqui pra mostrar? não eu achei achou? beleza fui lá em meus artefatos ó a professora ficou confusa aqui tava lá em artefato de outro ASB olha só em mais ações vou clicar aqui em assinar ó eu já assinei então ele não me dá mais opção de assinar tá? eu só cliquei lá no botão assinar e agora eu vou clicar em publicar confirma a publicação do artefato? sim PR publicado ele foi lá para os artefatos de outro ASB todo mundo vai ver ó tá aqui e aqui ele também vai aparecer ó ou era pra aparecer não, não vai tô aqui tá? e aí agora o meu TR tá publicado eu consigo visualizar ele ó editado por quem o número do TR todas as informações que eu preenchi ó aqui estão tá? obviamente que isso daqui gente é um universo de outras tantas coisas que a gente faz de termos de referência eu quis trazer um objeto mais simples mas durante a aula foram surgindo exemplos que eu trazia pra vocês de modo que vocês construíssem também o entendimento de vocês tá? quero saber se vocês acharam muito difícil fazer esse termo de referência Charly é só aproveitar enquanto o pessoal vai construindo aí o raciocínio né? fazer sua contribuição aí que você pediu tem uma pergunta aqui falando como é que ó quem tem que assinar ele recebe alguma mensagem um alerta que tem um documento para assinar? ainda não ainda não tá? mas ele como dia aparece esse aparece essa exclamaçãozinha aqui na frente né? aparece um mas ele também não trava por enquanto por exemplo eu assinei vocês dois tinham que assinar eu se eu quisesse publicar estava por minha conta e risco entendeu? o que que aconteceria se elas não tivessem assinado e eu tivesse publicado quando elas fossem assinar eu ia ter que novamente apertar o botão de publicar tá? vamos lá e aí continuando só nessa para fechar essa história de assinatura todos os indicados no ícone como responsáveis deverão assinar o termo obrigatoriamente? sim isso já é uma regra que é antiga o termo de referência e a ideia da 14133 a gente falou isso lá nos cursos presenciais era dividir a mochila não faz sentido que eu assine o meu termo o termo de referência como área requisitante e a área técnica não adota o que ela escreveu e a autoridade competente também não assina aquilo que tá ali construído pra fazer aquela contratação porque depois fica uma contratação ah não mas essa contratação aí faltou essa informação por que a área técnica não assinou? por que a autoridade competente não viu? tá? então assim obrigatoriamente sugere-se que eles assinem tá? e se houver publicação sem assinatura da autoridade a contratação pode ser anulada? que pergunta hein? que apreciosa não existe nada escrito no sentido e aí o Diego agora de cabeça eu não sei uma regra se a regra fala de obrigatoriamente autoridade competente assinar tem Diego? agora eu fiquei na dúvida a gente tem é isso aí a lei 14.133 ela deixou bem bem aberta tem uma menção né? e tem uma uma menção única se eu não me engano é no artigo 17 da lei que fala das fases da licitação 17 ou 18 de cabeça agora no meio que a autoridade ela manda publicar o edital é só isso a autoridade ela manda publicar é nos 20 ali 17, 18 ou até o 25 talvez ah, enquanto você está falando aqui eu estou procurando tá a autoridade ela manda fazer a publicação pronto é só isso e a gente tem que começar a fazer uma leitura disso daí junto com tudo que a lei fala sobre controle inclusive você tem a previsão de controle com artefatos de controle com instâncias de governança com linhas de defesa tudo isso faz parte desse pacote então a autoridade para fins da lei ela é responsável obviamente por uma questão hierárquica mas ela não necessariamente tem que assinar o documento isso daí vai ficar muito de critério de cada órgão então se eu sou um órgão que todo o termo de referência quando eu termino de fazer eu submeto para aprovação da autoridade ele assina junto comigo beleza se eu sou um órgão que não faz isso e que a autoridade ela só vai ver depois que voltou da procuradoria jurídica para ver se está tudo certo para ele falar assim autoriza a publicação e de tudo ao mesmo tempo beleza também todas as formas elas passam no crime da lei tá o que importa é que de toda forma lá no final tem que ter uma manifestação da autoridade competente falando está tudo certo manda para frente esse negócio se ele vai assinar todos os documentos ele vai assinar lá no final de uma vez só aí é critério de cada órgão mesmo como que vai proceder é bem gestão interna achou ou não não eu vou achar e volto aqui tá tá mais alguma pergunta Patrícia Charlie até tem algumas você estava tentando resgatar aqui eu não consegui levantar todas é referente a publicação tá estou até coçando a cabeça aqui para para achar todas as perguntas referente a publicação que está falando aquela questão quando a gente fala em publicar o TR né mas a pergunta me parece foi no sentido assim mas a publicar antes de ter uma análise jurídica desse documento e perguntando essa publicação se diz exclusivamente a fase interna do processo então acho que é fazer esclarecimento do que é a publicação desse artefato a publicação é só ela só vai ficar divulgada ali no ônibus do compras ela não ainda não é o termo de referência da licitação ainda ela só está todo mundo assinou todo mundo assinou está publicado ali no compras tá e só quem acessa esses artefatos é que tem acesso ao compras então assim ele ainda não está divulgado para fingir licitação tá eu só publiquei ele ali porque eu já concluí todos os requisitos que ali estão preenchidos tá bom legal falei falei de longe será 53 o artigo tá coloquei no chat aí tá tá bom e vamos continua pode continuar quando você vai abrindo aí claro então bora aí a questão agora a artefato a dúvida é de artefato de uma forma geral no caso de inexigibilidade de listação dispensa sem disputa os artefatos DFD ATP GR ITR o que é GR ITR devem ser feitos fora do sistema compras devendo ser feita somente a publicação no novo divulgação de compras anexados arquivos elaborados fora do sistema a pergunta da Vanusa vamos lá Vanusa o artigo 72 da 14133 ele ali trouxe critérios de como você deve instruir o seu processo de contratação direta tá e aí o que que acontece Diego se você puder entrar também eu acho que essa informação é uma informação que a gente deu na época do presencial e aí a gente construiu aqui um entendimento para os órgãos o artigo 72 ele fala ali DFD você tem que fazer o DFD para instrumentalizar o seu ator de dispensa sua contratação direta o ETP e a matriz de risco ela não vai ser ela não vai ser obrigatória eu posso justificar né o TR eu tenho que juntar para a minha contratação direta certo então eu vejo que a sensibilidade então o raciocínio é o seguinte para eu construir o meu processo mesmo que seja apenas para eu divulgar ele lá no novo divulgação de compras eu preciso instruir ele baseado no artigo 72 correto? porque essa foi uma instituição bem referida essa pergunta é uma pergunta que tem aparecido de forma recorrente por isso que eu estou construindo aqui o entendimento eu e você ao vivo a gente nem alinhou nada tá gente mas é mesmo porque para que acabe essa dúvida porque como é que aparece para mim as dúvidas Diego eu sou da Prodesp e aí o pessoal vem para mim e fala assim como que eu vou fazer o processo de contratação direta do meu órgão com a Prodesp qual é a modalidade de licitação é pregão? não é uma dispensa eu vou instruir na forma do artigo 72 da 14.133 certo? então respondendo a pergunta da Manu eu fiz aqui o advogado agora que eu respondo para a gente ficar bem ligado aqui é isso aí eu vou só fazer um complemento e cara tá perfeito então você vai seguir o 72 igual a Charlie colocou lá fala como é que é a instrução processual tudo que tem que ter no seu processo e aí além disso se você é da administração direta do estado de São Paulo você tem que seguir os decretos que foram regulamentando e aí para essa para essa pergunta específica dela eu até entendo eu acho que eu entendo o porquê da pergunta o compras é muito grande então para essa para responder se você faz os artefatos no sistema ou faz fora do sistema e depois lança no sistema como é que esse negócio usa sistema ou não usa sistema cada regulamento ele vai te dizer então se você pega o regulamento do ETP lá ele fala que você tem que fazer o ETP no ETP digital você pega o regulamento do TR que é o que a gente está tratando hoje aqui o decreto 68185 lá no artigo primeiro você fala vai ser usado o sistema TR digital do compras.gov.br então você tem que fazer esses documentos no sistema tá porque que eu acho que a dúvida dela é bem pertinente eu acho que muita gente deve trocar a mesma dúvida porque o compras ele não é somente a parte de negociação ou a fase externa ele pega toda a fase interna e a fase externa também então ele vai de ponta a ponta no seu processo e essa talvez seja uma diferença de realidade né e a gente fala assim usa o sistema ou não usa o sistema aí em qual parte que você está falando esse é o ponto né para fazer os documentos tem que usar por conta dos regulamentos e para rodar a dispensa né a disputa para divulgar no PMCP também tem que usar tá de ponta a ponta mas não esqueçam não esqueçam que independente independente o meu órgão é uma aqui a gente chama empresa pública tá independente disso se a empresa pública regulamentar para fazer os processos de contratação direta os pregões vou aqui especificamente no processo de contratação direta pelo artigo 72 ele vai precisar instruir o processo pelo artigo 72 e aí aí eu vou trazer a direta a SGGD que a gente aqui encontra direta ela quer contratar a Prodesp para prestar um serviço de tecnologia X qual vai ser a fundamentação para eu instruir esse processo e aí eu não estou falando óbvio que a direta ela está ela está adestrita a fazer tudo pelo compras quer seja planejamento quer seja divulgação né e aí especificamente no que diz respeito a eu fazer essa contratação direta sem disputa só lançar ali a minha instrução na direta ela está vinculada ao artigo 72 certo então sanando essa dúvida que nem era pertinente ao objeto dessa dessa aula hoje mas como tem sido tem aparecido de forma muito recorrente Secretaria de Saúde vai contratar a Prodesp vai instruir o processo pelo artigo 72 Secretaria de Educação vai contratar a Prodesp vai instruir o processo pelo artigo 72 tá beleza Patrícia mais alguma dúvida tem lembra quando você abriu quando você abriu o TR que você estava construindo o TR em alguns momentos apareciam os campos em vermelho né aí perguntou tudo que está em vermelho no TR para edição precisa manter obrigatoriamente no termo de referência não aqui é uma aula de exemplos né e como eu fui construindo um monte de exemplos apesar de ser um específico não precisa você pode botar tanto é que ele diz ali ó ou isso ou aquilo se eu escolhi pelo sigilo eu vou apagar lá pelo meu serviço pelo meu preço estimado e assim para todas as situações tá Oi estamos escutando estamos sim tá que pode ajudar muito aqui quando você achar ele mostrou isso aí para vocês lá nas orientações para o modelo você tem lá falando o que que você faz com o campo vermelho o que que você faz com o campo verde o que que você faz com azul tá tudo lá bonitinho escrito por isso que eu falei que é importante todo mundo ler eu não ia ler aqui né mas assim é importante vou até compartilhar de novo para vocês peraí que é o sistema que eu caí peraí é importante para vocês quando eu falo de forma reiterada parece que estou sendo repetido mas o compras precisa que vocês conheçam ali o sistema então assim não adianta nada a gente dar aula aqui daqui a três dias vocês não pegarem no sistema Diego é vão nem saber onde é que faz o termo de referência entendeu então assim e aí você tem por exemplo os campos vermelhos os campos vermelhos significam que você pode suprimir e justificar porque você vai suprimir ou tem quando tem um ou outro e você vai escolher uma redação 9.3 igual ela mostrou do sigilo né ou vai falar que o orçamento é público e tal e tal e tal ou o orçamento é sigiloso bom então você tem essas duplas dupla redação isso nas orientações para o modelo mais abaixo aí ó o item 3 os itens desse modelo destacados em vermelho devem ser preenchidos ou adotados pelo órgão de idade contratante então você tem exatamente nas orientações como é que você vai proceder com o preenchimento tá fechei sem querer Diego tá aqui ó isso tá bem lindo clicou ele abre de novo você pode ler pode mexer na tela e aí uma 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 recomendação que eu dou para vocês quando você tiver construindo o seu termo de referência a minha sugestão tá é que não exclua diretamente a redação na qual você não vai utilizar coloque ela taxada porque porque o seu termo de referência vai acabar passando pelo jurídico isso vai facilitar a leitura de quem tá vendo pra saber se você tá suprimindo alguma coisa ou não então você parte de um modelo né um modelo pré-aprovado você vai taxar ó esse aqui eu vou tirar esse aqui eu vou tirar esse aqui eu vou tirar vou escolher essa redação essa outra essa outra e aí você pra mandar esse documento para a assessoria jurídica depois que voltou que tá tudo certo aprovado aí você vai lá e faça limpo né que vai ter que passar tira o que tá em vermelho coloca tudo pretinho bonitinho deixa seu documento preparado pra fazer a publicação isso é uma orientação isso não é uma obrigação isso é experiência né de como que a assessoria jurídica trabalha mas fica a critério de cada um tá bom já vi gente que a assessoria mandou voltar o processo sabe aí o que que você mudou aqui entendeu então fica aí essa dica não existe não existe essa sobrevivência não não falo até mesmo eu não conheço o sistema e aí eu vi uma pessoa falando assim ah eu achei muito complexo como eu comecei falando o preenchimento do termo de referência ele nada mais é do que os modelos anteriores ele foi sendo evoluído à medida em que os tribunais batiam olha você precisa definir isso você precisa definir isso melhor eu já vi termo de referência assim de uma folha então assim ah tem porque tem muito tempo de mercado aí a gente vê umas coisas umas aberrações e assim por que isso por que essa exigência do termo de referência com os requisitos do artigo 6 quanto melhor e mais bem construído tiver o meu termo de referência melhor vai ser a minha contratação como é que eu posso exigir que a empresa me entregue uma mesa de madeira X tá entendeu tem que eu coloque lá a minha especificação tá alguém botou aqui ó não sei se foi o Diego a Vanessa tá certo então assim em relação a descrição e ali aquelas exigências como a gente já falou anteriormente aqueles itens do artigo 6 são obrigatórios eu não posso excluir nenhum né no que diz respeito ao sigilo essa divulgação ou não do sigilo ela precisa ser avaliada e aí Diego não é a PGE como um todo que vai avaliar esse sigilo porque existem coisas que dá pra você comprar pelo sigilo existem coisas que não dá pra comprar pelo sigilo né e aí isso vai variar de acordo com objeto de acordo com a secretaria e etc tá Patrícia tem mais alguma pergunta temos sim a pergunta é o seguinte se pode fazer um ETP pra várias aquisições e ao final dividir as contratações e fazer mais de um TR usando o mesmo ETP vamos lá vou trazer eu consegui enxergar perfeitamente essa dúvida vamos lá isso daí fala do parcelamento ou não do objeto tá se o objeto pode ou não ser parcelado esse exemplo especificamente dessa pessoa eu posso estar equivocada e aí a pessoa me corrige tá vamos lá Charles eu fiz uma contratação vou pegar a manutenção é a aquisição de elevador com manutenção e troca de peça tá dentro desse exemplo quando eu fiz lá o meu estudo técnico preliminar eu disse o seguinte a solução do meu contrato como um todo é o que eu adquiri um novo elevador e nesse elevador ele vai trazer a manutenção do equipamento de forma mensal para garantir o ciclo de vida daquele objeto e a troca de peça eventual só que por algum motivo que eu não sei qual e aí fica ruim nesse sentido o exemplo porque eu não consigo parcelar isso em vários contratos tá se eu conseguisse justificar esse parcelamento do objeto dizer o seguinte olha só eu vou adquirir esse produto de manutenção de elevador de elevador x tá e aí a manutenção da troca de peça é outro contrato eu podia usar o ETP dentro dessa justificativa lá no ETP eu poderia usar tá e fazer dois termos de referência um para adquirir o elevador e o outro para manutenção de peças e troca de peças tá bom acho que respondi direitinho tá mais alguma Patrícia uma vez a gente fez lá na universidade uma compra de um microscópio de alta resolução e aí desse ETP vieram duas contratações uma do microscópio e uma do treinamento das pessoas que iam utilizar esse microscópio então acabou que de um ETP vieram duas contratações tem um exemplo né que a gente pode trazer aí para o pessoal entender mais ou menos o seu colega que já deu obrigado por exemplo vai Patrícia continue por favor então tem uma pergunta aqui com relação a a subir perguntando sobre os toolkits né que os toolkits serviriam para serem digitalizados e subir o documento no sistema então como é que como é que seria essa dinâmica aí de utilizar os toolkits e alimentar o sistema digital do TR Diego você pode falar um pouco dos toolkits para eles posso é um pouco de barulho aqui mas eu vou vou tentar falar um pouquinho sobre os toolkits tá deixa eu abrir aqui rapidinho a nossa página do Compass mas vamos lá vou tentar passar aqui rapidinho pessoal no nosso portal a gente tem a página de toolkits certo esses toolkits aqui a gente consegue ter três modelos aqui a princípio nós vamos repaginar essa 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 lista de toolkits de documentos à medida que a gente lançar mais minutos tá e essas notas estão sendo produzidas diaturnamente então dentro aqui dessa página nós temos hoje toolkit para dispensa de licitação com disputa que basicamente ele consome constrói-se um processo de acordo com o artigo 72 com a vida de contratação direta um processo de inegibilidade dispensa sem disputa e é praticamente igual ao anterior só que aqui tem o aviso de contratação direta né e o processo de pregão eletrônico no qual também a gente tem aí o processo como um todo dentro aqui dessa página de toolkits esses botãozinhos esses bonequinhos eles abrem para nós uma página com os documentos que já foram padronizados para esse toolkit então o que a gente tem aqui nesse primeiro processo por exemplo eu tenho esses três documentos padronizados que já estão no compras modelo de IDFD modelo de justificativa e um modelo de termo de referência e os modelos de termo de referência estão aqui quatro deles já em Word e que já estão no sistema também para que você possa utilizar o fluxo processual que é basicamente as imagens relacionadas ao fluxo do processo então você pode aqui atuar e visualizar como que é o fluxo como que é o fluxo da dispensa com pesquisa com comitante então você tem essas informações aqui você tem também um passo a passo que vai te explicar como que você vai encontrar esses documentos que eu mostrei para vocês aqui nessa página dentro do sistema então ao acionar aqui essa apresentação relacionada ao fluxo do processo né o passo a passo você vai conseguir visualizar aqui como que você faz dentro do sistema artefatos digitais no módulo artefatos digitais ó acessei o artefatos digitais vou na na aba de artefatos de outras UASGs busco por 99000 atente-se hoje muito pro ano tá porque a gente tem minutos em 2023 e 24 quando a gente atualizar isso daqui vai ficar todo 24 ninguém precisa preocupar com o filtro tá mas hoje você tem que olhar esse filtro aqui e nessa aba de artefatos de outras UASGs você vai ter a relação de todos esses processos para o processo exemplo aqui de contratação de dispensa com disputa o sua contratação é a 9006 então na sua lista você vai procurar pela contratação 9006 aqui tá então esses documentos aqui por exemplo fazem parte desse modelo de contratação você tem o 07 para dispensa sem disputa 08 para pregão por exemplo bom aí você pode simplesmente copiar o artefato né que a Charly já mostrou e seguir com a sua com preenchimento do modelo que já vem todo arrumadinho padronizadinho já inclusive analisado pela PGE tá bom então é um documento que foi feito com a SGD em parceria com a PGE e disponibilizado os documentos para vocês acessarem via sistema tá respondi a dúvida Charly ou tem mais alguma consideração é o pessoal tá falando o seguinte ah precisamos a minuta do edital do pregão precisamos a minuta do sal você pode mostrar pra eles onde que são essas minutas nos arquivos onde fica o rapazinho com os arquivos vai no seu site mesmo onde ficam os arquivos eu vou mostrar novamente aqui é o que eu acabei de mostrar né vou mostrar novamente pessoal então na página de onde tem esse bonequinho um monte de documento na mão é onde você vai achar os documentos tá então é exatamente aqui aqui eu tenho os documentos da dispensa com disputa e o bonequinho de baixo da dispensa sem disputa e no bonequinho de baixo do pregão eletrônico bom então acessando qualquer um desses ele vai abrir a página com os documentos específicos para este toolkit então eu tinha aberto aqui o da dispensa sem disputa agora com disputa né agora eu tô na inegibilidade dispensa sem disputa então tem os documentos aqui minuta de contrato tem quatro minutos de contrato aqui termos de referência tem quatro termos de referência aqui bom então mais o DFD mais o INEX dispensa sem disputa mesma coisa pro pregão então se a gente desce clica nesse bonequinho eu vou ter acesso a esse documento mais uma vez na página na pasta específica do pregão mesma coisa eu vou ter modelo do TR modelo de contrato ainda não tem tá pro pregão está sendo feito e o fluxo processual tá bom que é do pregão e o pregão registro de preço então esses documentos eles não estão aqui tá bom é isso Vanessa modelo de termos de referência de contas é isso os modelos vão ser disponibilizados do edital os modelos vão ser disponibilizados na medida que a TGE liberar pode continuar achar desculpa para a gente finalizar em relação às minutas da TGE o que já foi liberado pela TGE eles estão no toolkit que o Diego apresentou tá eu sei que vocês estão pedindo aí as minutas de pregão que tem necessidade de entrega a gente sabe isso tudo tá só que ainda não foram disponibilizados essas minutas qual a orientação a gente tem lá o decreto que trata especificamente caso eu não tenha minuta padrão ainda autorizada pela TGE eu posso usar as minutas da AGU então vocês não estão prejudicados ah Thalia eu ainda não fiz o meu pregão aqui pela 1433 porque não tem minuta a gente tá o pessoal da comissão de licitação tá tentando liberar a medida que passa para a análise da TGE e tudo mais eles estão trabalhando de forma conjunta mas ainda não foram entregues então assim vocês podem fazer pela minuta da AGU e não vai ter prejuízo é só o melhor juízo enquanto a Vanessa fala aí o decreto que trata da possibilidade de utilizar lá as minutas padrão foi o primeiro decreto que foi publicado em relação a utilização da 1433 que já poderia utilizar não é isso Diego? Oi Shaila tô olhando aqui é o decreto 67608 é esse mesmo Shaila ele trata especificamente aqui vou abrir para vocês juntinho com vocês para vocês acompanharem comigo lá no portal de compras eu vou em legislação vou aqui em decretos lá no final decreto 67608 ele está dizendo o seguinte para mim enquanto não houver regulamentação estadual específica sobre a regra de transição eu posso usar aqui a 14133 dos modelos federais tá bom? então assim não tem prejuízo em relação a utilização vocês utilizem lá e outra coisa muito importante eu vou ficar daqui a pouco eu tô sem bateria tá? vamos lá uma coisa importantíssima o portal de compras de São Paulo ele é o seu caminho para você saber de todas as informações necessárias no que diz respeito a transição da 14133 então assim eventualmente eu recebo também muitas dúvidas em relação a como processar o que que eu devo fazer qual a regra de transição que tá tudo ali se vocês não tornarem vocês que atuam com licitação não tornarem o portal de compras de São Paulo como a sua página principal de acesso vocês não vão conseguir acompanhar esse monte de informação que tá chegando pra vocês então assim a gente obviamente tá à disposição pra ajudar vocês no que for necessário né? mas se vocês se vocês utilizarem o portal como um portal de passagem pra acessar os demais tudo ali que vocês tiverem dúvida vocês vão ter um caminho feliz pra vocês conseguirem concluir as contratações de vocês tá bom? pode falar Vanessa é Shaili e Diego tem algumas dúvidas reiteradas aqui do seguinte as pessoas estão perguntando se o toolkit seria pras pessoas fazerem o processo tipo não sei e depois escanear e subir no gol sabe? alguma coisa assim digitalizar então se vocês puderem por favor dar uma palavrinha sobre isso tá? vou reiterar o processo no compras ele é um processo de construção que precisa alimentar no seio eu falei isso no início da aula quando eu comecei a fazer lá o meu termo de referência ele pergunta lá o número do processo o número do processo é toda a construção que eu fiz do compras e joguei no seio o meu seio é como vamos lá vamos pensar no processo físico que a gente não faz o processo físico aqui no estado de São Paulo quando eu fazia o processo físico eu construía lá os meus artefatos que hoje é artefato mas antigamente não era então eu tinha lá o ofício inaugural do processo tinha lá o pedido o termo de referência eventualmente o que eu fazia se o processo ficava no Word? não eu tinha que imprimir todo mundo assinava e jogava no processo físico não é esse o raciocínio? é o mesmo raciocínio você vai usar o compras e você vai fazer o que? você vai colocar lá o meu ETP coloquei lá que o processo comenta no ETP eu já fiz o TCA ele está por fora porque eu estou ali no TCA eu construí o planejamento inteiro do meu órgão de contratação então eu fiz o meu ETP coloquei no seio fiz o meu termo de referência e minha pesquisa coloquei no seio tem mapa de risco para essa contratação? vou botar no seio e assim sucessivamente concluí a minha licitação? vou botar lá a conclusão da minha licitação fiz a minuta do edital pelo compras? botei lá e assim sucessivamente tá bom? alguma coisa a acrescentar? ah isso é muito importante vamos lá código do item Charlie não sei o código do item do compras para o código do item do da BEC tô com dúvida nisso portal de compras tá aqui ó agente público não, agente público é catálogo consulta de itens e aí apareceu uma dúvida para mim que foi o seguinte eu botei aqui o meu item arroz ó e aí não apareceu do compras ali para mim e aí essa dúvida também é bem pertinente arroz agulhinha ó o arroz agulhinha ele já tem o item ali que é o paralelo tá? mas deixa eu ver aqui é notebook trava de segurança para notebook ó ele ainda não foi encontrado no compras então eu tenho que procurá-la no compras gov no catálogo de materiais e serviços no compras e aí no momento em que eu fizer isso ele vai parametrizar tá bom? mais alguma coisa Patrícia? Tali eu acho que vocês já responderam grande parte dos pontos ah deixa eu te perguntar uma coisa é especificamente sobre deixa eu só achar aqui sobre concorrência a pessoa estava perguntando se numa concorrência ou num leilão que o objeto é venda o sistema TR digital poderá ser adaptado ou justificado pelo não preenchimento dos 10 incisos do artigo 6º do decreto? não a gente já falou sobre isso os itens do artigo 6º do decreto são obrigatórios ele precisa estar quando que eu não vou ter e aí vocês estão confundindo com o ETP o ETP eventualmente existem alguns quesitos do ETP que eventualmente porque especificamente na dispensa que eu vou poder justificar a ausência daquele item tá e algumas outras que a gente está dando aula de termo de referência aqui e não vou entrar nesse médico mas o ETP ele tem lá inclusive nas notas dele lá nos rentes quando que aquele item é obrigatório ou não então assim no que diz respeito a termo de referência todos aqueles quesitos do artigo 6º do nosso decreto que é o 67-185 eles são obrigatórios tá bom alguma coisa de acrescentar e leilão é um caso bem à parte tá então leilão não entra aí nesse é outra situação é outro documento você não vai falar sobre adequação argumentária para leilão leilão é desfazimento é outra licitação são outros critérios aqui específico para licitação é pregão e concorrência tá bom a concorrência e pregão são a mesma coisa hoje e o concurso também entra no mesmo padrão aqui no leilão não tá só para deixar isso claro aí para os usuários é algo bom esclareceu né tem alguns questionamentos agora que fogem um pouquinho do TR acho que a gente tem três minutinhos quatro minutinhos vamos tentar esclarecer a questão aqui referente ao consulta de itens quando a pessoa não localiza ela utiliza o item contabiliza e não localiza o correspondente do compras né e pelo que eu entendi também não localiza o item lá no 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 catálogo do compras como que ela faz para solicitar o cadastro do item lá no compras tá vamos lá deixa eu ver se eu tenho tempo esse vídeo já vai ficar disponibilizado que a gente já fez uma uma live sobre ele tá mas como que eu vou fazer a catalogação desse vídeo na verdade posso te corrigir posso te corrigir Charly esse vídeo já está já está gravado a gente vai eu vou colocar aqui no chat eu vou procurar e vou colocar Suzana eu vou procurar e vou colocar no chat esse vídeo que a Charly mencionou eu acho que é nos 54 minutos que a Charly demonstra o uso do ROD para fazer a inclusão de um item lá no catálogo do compras tá uma proposta de item tá bom mas aí por favor Charly vou mostrar tá gente então vamos lá usei lá o portal de compras acessei lá o ROD pode entrar Patrícia pode entrar no ROD aí vamos lá ele traz para a gente aí três opções tá é senha rede Ciasg treino Ciasg eu vou usar para cá eu vou usar para cá o treino Ciasg eu vou usar o ambiente de treinamento para fazer o pedido de catalogação tá bom clicou aí aí ele pergunta ó confirma para mim o ambiente eu vou confirmar como sendo treinamento pode marcar aí com X Patrícia olha só quando eu entro lá ele aparece para mim várias opções eu vou apertar F8 para avançar quando eu aperto F8 para avançar ele traz para mim aí que é o que a gente quer SIDEC que é o divulgação eletrônica de compras tecla entre quando eu clico em SIDEC ele aparece aí para mim ó não aparece aí F8 Patrícia pedido de catalogação de item tá vendo aí pedido de catalogação de item tecla entre e aí ele traz para mim duas opções inclui altera pedido de item ou consulta pedido de item eu vou inclui altera pedido de item ele traz para mim e aí vamos supor vamos lá eu já criei esse pedido eu vou informar o número do pedido e eu vou tecla entre no nosso caso eu vou fazer a catalogação que a Suzana pediu né vamos lá tecla enter Patrícia que é para pedir do novo no momento em que eu tecle enter ele traz para mim quem é o responsável que é a Patrícia Cravo e aí eu vou informar o telefone de contato você coloca aí 1100 porque senão as pessoas vão ficar mandando o WhatsApp para você vai ser horrível está todo mundo querendo saber isso o e-mail coloca aí seu e-mail ou não contato arroba contato e aí o tipo de material você vai definir é material coloca N é sustentável sim ou não coloca não item e aí você vai botar aí caixa de papelão medindo 15 por 20 por 30 sigla caixa é CX né capacidade 100 1,00 1,00 CX na sigla e o N na unidade medida enter foi ó perfeito aplicação da justificativa e aqui na aplicação justificativa eu vou justificar não consta nos itens do compras enfim enter confirma a inclusão C olha só ele já criou e aí a gente simplesmente não anotou o número tá eu não anotei o número dessa catalogação então como é que eu vou buscar isso aperta F1 Patrícia deu no help available será que eu tenho não F1 de novo olha só caso queira efetivar a inclusão de pedido F12 né caso queira efetivar vamos ver aqui ele tá dizendo você vai pedir a situação aí não distribuído F3 consulta pedido de item você vai colocar aí pode dar enter ele já vai direto eu acho informar também situação coloca N situação N N enter ó o pedido que a gente acabou de fazer o número dele e o item que a gente acabou de pedir para catalogar enter ele traz para a gente todas as informações se ele foi tratado ou não tá Charlie qual o perfil de cadastrador de material de catálogo de item o perfil ele vai estar lá na base 3 ele vai estar lá igual estava na Patrícia Ciasg e treino Ciasg tá eu acho que é só isso que está funcionando aí a dúvida a gente ultrapassou 4 minutos vocês vão recebendo a atualização vocês tem que acompanhar mas lá no Fábio Conosco você pode mandar o número do pedido e pedir aqui para a equipe da Patrícia que eles vão tentar adiantar aí esse pedido tá bom então é isso né gente vamos 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 respeitar o horário né que a gente definiu com vocês até as 16 horas né então obrigada pela Patrícia obrigada mais uma vez pelo convite por disposição sempre que precisar tá bom gente eu que agradeço agradeço o Charlie agradeço a todos tá agradeço a participação de todos pode finalizar uma coisa nada do que eu disse aqui é novidade para vocês você já constrói os termos de referência de vocês baseado em alguns requisitos se não tem todos vocês agora terão que fazer baseado lá no artigo 6º então assim a gente tentou construir aqui um entendimento que precisa que vocês também atuem na conhecendo lá em ambiente de treinamento desenvolvendo essas prerrogativas que ali estão né Patrícia então assim contem com a gente a gente continua aqui atendendo vocês e a gente espera que tenha sido aí de bom agrado para todos vocês tá bom Patrícia obrigada tá beijos eu que agradeço gente obrigada restinho de boa tarde para todos e até terça-feira que vem então até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti